TENGO DOS ESCUSAS TENGO DOS ESCUSAS EN MI MENTE PARA RECORTAR MI DIR Y A MI CASA REGRESAR SON UN PAR DE MÁGICAS PRINCESAS CON PIJAMAS Y CON TRENZAS QUE JUEGAN A SER MAMÁ YA SE HAN DADO CUENTA QUE SOY DÉBIL Y CON SOLO UNA SONRISA PUEDEN TODO CONSEGUIR DE MI CORAZÓN SE HAN VOLTO DOELLAS Y ME ALEGRAN LA EXISTENCIA CON SOLO EN ELLAS PENSAR ENTRE GIMNASIA Y LA TARE VAN CRECIENDO MUY DEPRIS Y LA TAREBILIAS MÁS QUISIERA DE TENER PERO UN DÍA SE IRÁ DE CASA Y ENTRE SUS CASAS LLEVARÁ Um pedaço de minha vida que jamais se ingressará Muitas tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensinar-lhes cada dia sua importância, sua valor Quero cuidar-lhes O coração Son como um jardim em primavera Que se viste cada dia De beleza e esplendor Son como palomas mensajeras Que o Senhor mandou do céu Para falar-me de Su amor Entre gimnasia e la tarefa Van crescendo muito depressa Ah, 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 ah Mas quisiera detener Mas um dia se irão de casa E entre suas coisas levarão Um pedaço de minha vida que jamais regressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensinar-lhes cada dia sua importância, seu valor Quero cuidar-lhes o coração Ai, ai, ai Las quisiera detener Las quisiera detener